Então fiz uma live com o Rock de Golem e cara, Golem de Rocha né, como tá BR E nesse vídeo eu gostaria de comentar brevemente o que eu achei ao jogar com ele Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Ney de Saint Seiya Waker Então bora lá Eu fiz umas 4, 5 partidas com o Rock de Golem, tá Ele é legal quando funciona Obviamente dá pra melhorar ainda mais o acerto de status, né O meu tá bem baixo, 80%, é muito importante que ele tenha acerto de status Lembrando que esse vídeo também não é review, caso fique alguma dúvida após finalizar esse vídeo Vai ter a review dele nos cards, se você tiver lembrado que já tem aí no canal como faz pra ele funcionar Mas em resumo, você acerta o inimigo com esse daqui e tem a probabilidade de ele amaldiçoar quem está na lateral E quando você usar skill 2, por exemplo, né Dos inimigos até mesmo o ataque básico, ele poderá stunar quem está amaldiçoado E quanto mais selos tem no inimigo, mais fica a maldição Porém, temos essa ouro que aumenta bastante a resistência de status Né Temos outros problemas também dos imunes contra o olho Igual é a formação de gelo, tanatos, borboletão também São personagens que prejudica bastante o desempenho do Rock de Golem Mas no geral, ele é um personagem até divertido de jogar Embora eu mais perdi do que ganhei Eu vou deixar aí pra vocês uma derrota e uma vitória Mas se vocês quiserem ver a live completa do Rock de Golem Eu jogando um pouquinho mais de card, de build sangramento e tentando acertar os combos de guilt Tá comentário aí fixado E aproveita pra se inscrever lá também Mesmo que você não consiga ver as lives ao vivo Você poderá ver as lives salvas Posteriormente, poderá conferir algumas gameplays a mais minha gravada Fechou? Mas no geral, ele é aquele personagem que ainda tem que dar uma melhorada Tá faltando um pouquinho aqui pra upar o skill dele E também mais acerto de status Mas é só pra trazer uma prévia dele Quando ele tiver tudo 5, eu já trago aí uma nova gameplay pra vocês E aí, vai melhorar muito ou não? Mas no geral, quando ele funciona igual é no Duelos Sagrados Que parece que sempre acerta tudo Ele fica de boa Mas teve muitas vezes que ele errou 3 stun E teve algumas vezes que ele acertou 3 stun Quando acerta 3 stun, cara Ele fica até quebradinho Mas tem um problema, né? Vai ter vezes que ele vai parecendo um Ayakos de CR Só que o Ayakos de CR, pelo menos um é garantido, né? Ele aqui não é garantido Tem que ter o acerto de status E essa ori complica demais Além dos personagens naturalmente que tem resistência de status Fechou? É isso que eu tenho pra dizer pra vocês Agora, direi suas conclusões com a gameplay dele Mas não esqueça de deixar aquela moral com o seu like Na sua inscrição, se possível Compartilhar aqui também No gameplay Compartilha aí Olha lá o Ney testando aí o Rock de Golem dele Já tá até bem upadinho aqui Faltando 12 upskill E é isso Fica aí com dois cortes da live Nos vemos no próximo vídeo Valeu e fui! Ah, e óbvio, né? Mais gameplay Fala lá na live, comentário fixado Fui! Ó, Bunny Whip não vai dar pra jogar com esse time Mas vai dar pra jogar com o time de Rock de Golem Ô Samuel, upskill do exclamação, cara Acho que um 5, um 3 já tá legal, viu? Um 5, um 3 Ainda mais, Milo não vai voltar pro meta Enquanto tiver Orfeu Tanato no meta Quando que o Tanato vai sair do meta, gente? É tipo assim É quase impossível o Tanato sair do meta Ah, vai ficar faltando energia, cara Pra esse Rock de Golem aqui Ah, enfim Vamos ver, né? O que que vai dar? A Campos da Areia tem um gerador de energia Vamos dar duplo turno pro Abafka, então? Vamos atacar o Shin Agora vamos ver se eu vou conseguir tancar, né? O cara não tem recuperação de vida O meu Milo vai flopar ali demais Ô, Marcos, sim, ô, Dog Segarra não O Ipros é 1, 1, 5, 4 O meu Ior é 1, 4, 4, 5 Você tem um skill razoável Nossa, meu Milo já flopou demais aqui Então vamos... É, agora o Milo vai falecer Até que não faleceu não Porque o meu Abafka Ajudou aí na flopagem do dano E o meu Shun a tancar também Agora os inimigos tudo Recuperou o dano, né? Não sei se vai resolver alguma coisa Mas vamos colocar a vitória abençoada Aqui no Milo Beleza, resolveu Ah, deixa eu pensar aqui Vamos no Yoga Ah, caramba, hein? Estunei os dois, hein? Estunei três, cara Estunei três Ah, mas faleceu, velho Aí foi ridículo, né? Ah, o problema foi uma Abafka Vai jogar primeiro Que o Tainato do Inimigo, velho Rígico Aí o cara revive, né? Revive não, né? Tipo, transforma O problema é que o Milo Se eu for só evolução aqui Vai dar uma flopada, né, velho Vai ter que evoluir naturalmente É, virou lenda Ah, beleza Esse time aqui funcionou melhor Mas o cara estava totalmente Me cauterando nesse Nesse set de formação dele, né? Vou tentar o rock de golem ainda É, acho que a galera pode voltar Começar a usar ela, viu? Ó, tem que esconder aqui o Sukiô Senão você ferra aí Sua roda dá um, né? Pelo menos meu hip Não está na frente do Adseus Beleza, aí eu morro também, né? Porque o Sukiô Eu não vou sobreviver esse dano, não Vamos lá O cara já foi na ousadia, hein, velho? Vamos até esconder aqui, ó Eu não vou sobreviver esse dano, né? Ah, no lendário aí Pelo menos quando eu vejo A galera do Jamial A galera do Jamial Eu não vejo ele jogando muito Cara, por que está faltando energia? Ah, não, velho Nem Artemis aqui, ó Acomodando aqui Eu jogar com golem, velho Isso aqui é acabar com a minha vida Vamos atacar aqui Vamos atacar aqui a Artemis Vamos atacar aqui o Sukiô Atacar de novo aqui o Sukiô Beleza, vamos agora aqui Pelo menos controlar o Sukiô, né? Porque ele estava invisível, Kazarin Aí não tinha como colocar Ó, então a gente vai aqui Bateu aqui no Tiquinho Pô, mas esse golem também não está passando O selo pra ninguém Vou colocar aqui no Shun Ah, deixa eu pensar Ah, vou colocar no Hypnos então Vamos aqui no Sukiô Nossa, que coisa horrível Nossa, e olha que não tem nem Saori aqui, hein? E ele não passou o selo aqui pra ninguém Na lateral, né? Então vamos colocar um pesadelo aqui Deixa eu ver Vamos colocar no Sukiô Acabou Vamos colocar aqui no Odisseus Pelo menos o Kano tá dando 3 Ricks ainda Se eu não me engano, né? Ah, veio um Kondo, hein? Ó, posso finalizar a Artemis aqui O meu Hypnos não dó Ele não tem energia pro Sukiô também A gente protege o Hypnos Então a gente vai tentar Ó, aqui todo mundo já tá espalhado o debuff, né? Do golem Vamos ver agora Vou aqui no Xion Acertou os 3, cara Finalmente Elimitou agora Vamos até eliminar esse Kano aqui, ó Quer dizer, às vezes não, né? Às vezes só gastou os pontos de vida mesmo Agora, agora vocês podem pensar que o golem brilhou pelo menos uma vez nessa live inteira Depois de 500 derrotas Vamos colocar aqui Deixa eu pensar O Kano tá nato pra ele não enxergar Mas Não dá mais ataque em área Vamos aqui Agora vamos lá O rock de golem de novo Ó, vamos até acertar ali o Kano Vamos ver se acerta o Kano Olha só, cara Finalmente ele tá vitando Quem diria Quem diria que o nosso rock de golem seria mito Vamos no Kano O outro já tá atordoado Valeu Valber Queria ver o sentimento da pessoa Ao ver o rock de golem mitando Custou mitar? Custou mitar Agora não tem mais o que fazer não Não tem mais o que fazer não Vamos colocar aqui, ó Bloquear a cura aqui, ó Colocamos aqui no mil Vamos lá Último ataque do golem Nossa Passou a vergonha no último, hein Passou a vergonha no último Mas a gente teve a vitória Graças ao rock de golem, galera E é isso É o que importa Tá? Tchau Último Adrian Acredito Vamos lá.